Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Motos. Isso pra você que não me conhece, muito prazer. Eu sou José, apaixonado por motocicleta assim como você, e você é muito bem-vindo a esse canal. Bom, galera, pra você que ficou, assim como eu, muito feliz com a chegada da nova RTR 160, trago outras novidades que ainda vão desembarcar no Brasil, ainda em 2022, pra disputar esse segmento que cresce muito no Brasil, que é o segmento de motocicletas pequenas de até 160 cilindradas. Hoje eu tô me referindo sobre a Bajaj, que possivelmente trará dois modelos, ou um desses dois modelos pro Brasil. Modelos que são a recém-chegada N250, desculpa, N160 Pulsar e a NS160 Pulsar. Beleza? Que são dois modelos que são vendidos na Índia e que são muito cogitados aqui pro Brasil. Mas antes de começar a falar dessas incríveis motos, eu peço que se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe seu joinha e não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou dessas duas incríveis motos. Beleza? Agora, sem mais delongas, e vambora pro vídeo. Bom, família, vamos começar falando dessa incrível 160 cilindradas que é a N, que é a Bajaj N160, que foi lançada oficialmente na Índia agora, no dia 22 de junho, ou seja, uma nova, uma moto totalmente nova, né? Lembrando que ela tem um motor de 163 cilindradas, capaz de gerar até 16,8 cavalinhos. Ela foi um pouco depenada com relação à potência por questões de emissão de poluentes e tudo mais. o modelo NS160, que utiliza o mesmo motor, apresenta um pouquinho mais de cavalaria, cerca de um cavalo, tá? Essa N160, ela tem um design muito, mas muito semelhante à sua irmã maior, 250, que foi já falada aqui no canal, né? Continuando falando sobre a parte de motorização dela, ela tem sistema de refrigeração a ar e a óleo, né? É o mesmo que equipa as apastes RTR e 160 também. O seu torque é um torque bem generoso, capaz de entregar aí 1,4 kgf de torque a 8.500 rpm, tá? A velocidade máxima que essa moto pode atingir, relatada aqui pelo próprio fabricante, é de 135 km por hora. O seu tanque tem uma capacidade de 14 litros e o seu peso seco é relatado em torno de 140 kg. Colocando óleo, colocando combustível, ela deve ficar aí na casa dos 145, 150 kg. As dimensões de pneus são sempre de 17, na dianteira como na traseira, tá? O painel dela, de forma oficial, eu não achei aqui foto do painel da N160, mas eu acredito que seja muito parecido com o da sua irmã maior, N250. Agora, falando do design dessa moto, galera, pegaram pesado, bicho, a moto ficou bonita, eu não sei se vocês concordam comigo. A parte frontal, que a gente pode estar analisando, ela tem esse globo ótico que parece muito com a linha MT da Yamaha, né? Olha lá, MT-03 e 07. Cara, ficou bonito. Há quem goste bastante desse farolzão estilo robozão aqui, nessa parte superior tem esse DRL de luz de posição, embaixo farol alto, farol baixo. Na traseira, como vocês podem estar vendo, eles capricharam legal também na rabeta, né? É super esportivo, a lanterna também em LED. Os piscas, continuam sendo com lâmpada halógena, correto? Não é em LED esses piscas. Ela tem aquele design que eles chamam de Street Fighter, né? Sei lá, uma naked muito robusta, né? Bem agressiva, a gente pode ver as linhas, tanto da carenagem de tanque, quanto aqui nessa proteção do motor, muito bonita. O banco tem dois níveis, né? Eu acredito que essa moto aqui possa estar chegando no Brasil em uma faixa de preço de R$ 17.000, R$ 18.000. Lembrando também que ela vai ter a opção, lá na Índia, tá? De freio ABS assistido nas duas rodas ou somente na dianteira. Acredito eu que se vier para o Brasil, terá essas duas opções também. Pessoal, só frisar um pouquinho aqui, que a Bajaj ainda não confirmou quais serão os modelos que ela trará para o Brasil de forma oficial. Beleza? Então, assim, essa é uma das motos que eu acredito que possa vir para o Brasil, mas não é nada certo. Show de bola? Agora, bora falar um pouquinho aqui do modelo que já existe também. Bom, família, vamos conversar e falar aqui sobre um pouquinho a NS-160 Pulsar. Lembrando que existe uma expectativa muito grande que a Bajaj possa trazer ou a NS-160 ou a NS-200. Aí a gente está meio que em cima do muro sem saber. As duas têm uma semelhança muito grande com relação a design e conteúdo. Nesse vídeo aqui vamos falar da 160, mas se vier a 200 também seria ótimo, não é mesmo? Bom, galera, a 160, a NS Pulsar 160, utiliza praticamente o mesmo motor da N-160 que eu falei anteriormente. É um motor aí capaz de gerar até 163 cilindradas, né? No caso da NS-160, como é um motor que já está bastante tempo no mercado, ele tem um pouquinho mais de potência, porque a N-160 foi, digamos, depenada aqui por conta da questão ambiental atualizada. Então, esse motor da NS rende um cavalinho a mais, em torno de 17 cavalos. Seu câmbio é de 5 velocidades, tá? Seu sistema de refrigeração é sempre a ar e a óleo. Ela utiliza um cabeçote sempre com 4 válvulas também da mesma maneira e usa uma tecnologia, no caso, até patenteada pela Bajaj, que ela tem duas velas de ignição, alegando, sim, proporcionar um pouco mais de desempenho e baixo consumo de combustível. Vamos ver se na prática isso faz uma diferença mesmo. O peso declarado pelo fabricante fica na casa de 142 kg. Sua velocidade máxima é de 130 km, pelo menos relatado no site da Bajaj Auto, né? Que é o site oficial da montadora indiana. Mas e você, o que achou do design dessa moto? Ela apresenta linhas um pouco menos agressivas do que a N-160, como a gente pode ver. Esse design também está presente na linha NS-125, 200 e 250 cilindradas, então pode se confundir muito. O escape dela é uma coisa que a gente tem que destacar aqui, que é bem diferenciado, é bem pequenininho, tá? Lembra bastante o estilo que vem nas KTM's aqui, que venderam as Duke 200. Na verdade, não dá nem pra tu ver o tamanho do escape, né? Pra quem não curte muito uma ponteira grande, tá aqui, ó, super discreto, super pequeno. Ela também conta com esse para-lama que vem também na linha Apache RTR. O freio a disco dela é sempre nas duas rodas, porém na linha NS-160 o disco com ABS é só no dianteiro, tá? Não tem a opção das duas rodas, como é o caso da N-160. As rodas também são sempre aros 17 na dianteira quanto na traseira. O farol dela não é LED, né? A iluminação dela é lâmpada halógena. Ela tem um DRL discreto aqui na parte inferior do farol. Esse farol, por sinal, ele lembra muito a linha antiga da Honda, né? As Hornets 600 ou a CB1000, né? Eu acho que parece mais com a CB1000, né? Comenta aqui embaixo, rapaziada. Eu acho que rola muito parecido, né? Na parte de direção aqui, ela também utiliza o semi-guidon, que proporciona uma esportividade bem diferenciada pra moto, tá? O painel dela é completasso. Ele também faz aquele esquema de mesclar o analógico e digital. Na parte do meio aqui, a gente tem um contagio analógico. Na parte da direita ali, você tem um indicador de velocidade. Na parte esquerda, só a parte de luzes espias ali, que vai ficar o ABS, injeção. E ali na parte superior, a gente pode ver uma luzinha ali, né? Que é o Shift Light. Nossa, é chique demais, né? A nossa parte também tem. Muito legal. Os indianos capricham muito nisso. Na parte traseira, a iluminação também é LED, tá? A gente tem uma lanterna aqui. Cara, ela é meio que partida, né? Mas é também full LED. O pisca dela é sempre lâmpada halógena. Ou seja, é uma moto mais simples do que a linha N160. Porém, esse visual naked mais simples aqui me agrada um pouco mais. É um visual mais limpo. Mas comenta aqui, o que você achou? Qual das duas te agrada mais? O banco é sempre bipartido, né? Em dois níveis. Uma alça pra garupa ali que não tem suporte pra bauleta de fábrica. Obviamente você teria que adaptar. Mas isso é mole. E é isso, galera. Eu acho que é uma motinha que teria bastante chance de vir pro Brasil, sim. Só que fica aquele negócio. Será que vem a 160 ou se vem a 200? Comente aqui qual que você gostaria de ver. A 160 ou a 200? E o vídeo, a gente fica por aqui. Eu espero que tenha sido esclarecedor pra você saber dessa novidade. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de apertar o dedão no like aí. Comentar aqui embaixo. Se inscrever no canal. E ativar aqui nesse nível de notificação pra você não perder nenhum conteúdo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.